Alô! É da rádio, é? É sim, não sei nem por que tu perguntas. Já sabes que é da rádio aqui. Oh, me trate com educação. Eu sou o seu ouvinte mais fiel. Tudo bem. Vai logo dizendo qual é a música que você quer. Eu quero pedir a música pro meu amigo Zé Geraldo. Quem é seu amigo? O Zé. Zé Geraldo. Tudo bem, mas qual é o nome da música? O nome da música é Zé Geraldo. O nome da música é Zé Geraldo? Não conheço. É aquela assim, ó. O Zé Geraldo, jogado aos seus pés, eu sou mesmo o Zé Geraldo. O Zé Geraldo, jogado aos seus pés, eu sou mesmo o Zé Geraldo. A base do amor é o Zé Geraldo. Pec Mania. Pec Mania. O melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pec Mania. 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 Obrigado.